E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou me acreditando aqui para mais uma pescaria aí, ó Certo? Já são 5 horas da manhã Me acordei 4 horas Fiz um cafezinho, né? Uma merendazinha, beleza? Estou com uma estalha aqui Estou com a terra, com a merenda A bolsa aqui, ó Mostra o meu cunhado E as varas Vou jogar o meu bicheiro, galera Que eu estou confiante aí, que a alva está limpa, beleza? A alva está limpa aí, pode dar uns peixinhos bons aí, galera E aí estamos saindo daqui agora, beleza? Vamos para a pescaria aí, galera Quando chegar na praia, vamos voltando aí Para estar mostrando a vocês, beleza? E aí galera Valeu aí por a força aí Que vocês têm dado para mim Show? Você que não é inscrito aí no canal da gente Se inscreva, deixa o seu like aí Para fortalecer o canal da gente Show? Primeiramente, agradecer a Deus por tudo, né? Por ele ter nos concedido mais um dia de vida E vamos para a pescaria Confiante que tudo vai dar certo E vamos que vamos Valeu E aí pessoal Estamos voltando aí Chegando aqui na pescaria Chegando aqui na pescaria Com a linha da pescaria Um abraço a todos os pescadores do Brasil E agora E a outra Dois vale de 4 e 20 Quatro e meio Muito interessante Tivinha! Não bateu nada ainda Os peixes em mar e o peste te atrapalha Vamo o rito Vamo embora com as bolas do mar Pessoal aqui Quem não está em paz Põe na mochila e vai A chupar ali ó Que bateu com os cadeiros de The Tri E no lugar sossegado Pés, esse é o seu assim Não deixa a luz... Gente não tava em paz Que ficou lindo Aqui não dá para pescar aqui no varejo do Pampo Aqui é só largar o Pampo Não tem como pegar Não tem como pegar Aí aqui só dá para pescar esse pouco no Varagrã E aqui é a diferença entre lá e o Pampo Lá na praia que está frio, aí redonda Aí a gente só pode pescar aqui se for pensar no Varagrã Mas, tô marcando a pescariazinha para lá Vai dar certo Vou estar postando um videozinho aí Uma pescaria do Varagrã de Pampo Então, vamos ouvir Isso aí é o peixe de ganhão que está voltando aí para mostrar a vocês E aí pessoal Deu uma garrafada Pescaria de Camarra Pescaria de Camarra O que te estresse te atrapalha Mano e morro com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar De ouvir a linha rangir, ponta da vara envergar De vibrar e pedir, pra linha não estourar Decepção quando arrependo e ver o peixe escapar Mas pescar é curtir, então nem vou me estressar Arremesso mais distante, vou ver no que dá E se o peixe não vir, e se o chuva enroscar Pra mim tudo vira festa, pois eu amo pescar A gente pesca porque eu me ajudo a preservar Nossos filhos, nossos netos, também posso riscar E tudo vem pro rio, e o povo vem desmatar Apaga e vem sua pogueira quando for acampar Se ela lastra, queima, mata, acaba com os animais Aos pôr, tudo vai sumindo e logo não existe mais Por isso o mano te falou, a prenda dá valor Tudo que tem na terra tem sentido Criado, por isso pegue sua estrada de pesca O que atrapalha e te estressa Anda embora com as ondas do mar Pegue sua estrada de pesca O que atrapalha e te estressa Pegue sua estrada de pesca Pegue sua estrada de pesca Day A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL